O Pai sabe também o que vamos passar Num mundo longe de sua luz Mas vai te ajudar a iluminar Ser forte ao brilhar Pra muitos na noite guiar Embora alguns serão dizer Que deves desistir Não deixe sumir esta luz Que há em ti Vai sentir que estás sós Quando os demais se vão E então o amor do Pai irá sentir A te amparar E a iluminar Ser forte ao brilhar Pra muitos na noite guiar Embora alguns serão dizer Que deves desistir Não deixe sumir Essa luz Essa luz Que há em ti O teu brilhar O teu brilhar Mostra ao mundo o amor do Pai Que deves desistir Que deves desistir Que deves desistir Que deves desistir Essa luz Essa luz Que deves desistir Que deves desistir Que deves desistir Queаты residencer nas